Vivo no mundo que fomos ainda estou Tanto tempo já passou E eu nunca te esqueci Quantas vezes eu pensei no lugar E de sempre o amor nada mudou Mas o meu simpesto foi maior Viva a distância, amor Todo dia assim, doce e da rosa Eu só queria lhe dizer que eu Tentei deixar que amar não consegui Você foi em cima dele Se alguma vez você pensar em mim Não se esqueça de lembrar Que eu nunca te esqueci Quantas vezes eu pensei no meu E de sempre que meu amor nada mudou E no me silencio, meu amor E no me silencio, meu amor E no me silencio, meu amor E a minha simzaterna Tentas vezes eu pensei no lugar E de sempre o amor nada mudou E de sempre o amor nada mudou É só a luz, tá bom, foda Porque a cara dele pula Ele tá saindo de uma garrafia Goi, 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 goi Deu, deu, deu Deu, 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 vou filmar A gente vai dar pra tirar foto